Quem acompanha a gente pelo YouTube da Nova Brasil Vídeo já viu aqui um laguinho, uma praia, área infantil desse espaço lindo. E Isa, assim, com esse calhamaço de folhas aqui dela, porque a gente tá indo em julho. Isa, bom dia. Julho, sonho de férias, sonho de muitas atividades. É isso, Bárbara. Boa tarde pra você estar nos ouvindo e que tem crianças na família e quer se divertir com essa criança no fim de semana. Olha, tem 11 páginas de programação. É muita coisa pra fazer no final de semana com as crianças. Legal. Esse final de semana tem bastante coisa gratuita, festas julinas. Entramos julho e tem festas julinas gratuitas. Vou começar falando, Bárbara, do que tem lá no Espaço Cultural Renato Russo. Um encontro de teatro Lambi-Lambi. Você soube dessa programação? Eu tô vendo a cidade inteira, estou apaixonada e já vi alguns vídeos de outras edições em outros estados e surtei. É isso. São 26 espetáculos de teatro Lambi-Lambi, 3 espetáculos de formas animadas, 2 shows musicais, contação de histórias, exposição de bonecos em miniatura, feira, oficinas. Tudo isso no sábado e no domingo, das 4 às 9 da noite, no Espaço Renato Russo. Fica ali na 508 Sul. É uma programação cultural gratuita e não precisa se inscrever nem reservar ingresso. Basta chegar pra aproveitar. Além disso, na Livraria Circulares, que fica na 113 Norte, vai ter uma contação de histórias de um livro infantil que se chama A Menina da Cabeça Quebrada. E vai ser sábado, a partir das 10h30. Também é uma programação cultural gratuita e que também basta chegar. No SESI Lab, que é um museu interativo, sensacional, que temos em Brasília, com muita programação, com muita atividade para as crianças, já que as crianças podem tocar em todas as instalações e aprender ciências brincando. Tem uma novidade. Nessas férias, a entrada no SESI Lab é grata. Basta reservar o ingresso lá no Instagram deles. E aí, além de você entrar e aproveitar dois andares de instalações super interessantes, tem uma programação paralela, cultural, de oficinas separadas por faixa etária, cada uma mais interessante que a outra. Todas as crianças também aprendem brincando. E pra brincar nessas oficinas, basta chegar 30 minutos antes dela. Então, quando você garante o seu ingresso no museu, você não garante o ingresso nas oficinas. Se tiver interesse em alguma delas, é importante chegar. É importante reservar. Tanto no sábado quanto no domingo, tem diversas. Vou falar aqui algumas, porque realmente são muito interessantes. Ah! Olha aqui, toda atrapalhada, porque realmente é muita coisa pra falar, gente. Bom, uma das oficinas que eu achei mais interessante é no domingo, das 11h ao meio-dia e 30h, a oficina criando fungos e bactérias. Deve ser interessante, né? Não é por faixa etária. Crianças de todas as idades podem participar. Pais e filhos podem participar. E tem mais uma coisa. O museu, ele abre uma hora antes. Ele sempre abre às 10h. Mas aos domingos, ele abre um pouquinho antes, pra pessoas neurodivergentes aproveitarem as atrações, com menos barulho e o museu um pouco mais vazio. Interessante, né? Não, esse é muito legal. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista com a Cláudia Ramalho, que é gerente cultural do SESC, vai dar mais informações também. É isso. Lá no Museu de Arte de Brasília, que é o MAB, também sempre tem oficinas interessantes pra fazer com as crianças aos finais de semana. Mas nas férias, eles começaram as oficinas a partir de quinta-feira. E antes de que as crianças estão aí em casa, né? Então, não é só sábado e domingo, gente. A partir de quinta-feira, às 10h30 da manhã, já tem oficinas. E aí, lá no Instagram da Nova Brasil FM, tem o horário e a data de todas as oficinas, com a descrição delas, a informação de qual faixa etária. O Roteiro Baby divulga toda sexta-feira a programação completa do final de semana. Essa programação vai pro site, vai pro Instagram, vai pro nosso grupo no WhatsApp. E aqui, pra você, ouvinte da Nova Brasil FM, eu trago o que tem de mais interessante. Então, se você quer saber um pouco mais, além do que nós estamos falando aqui agora, acesse o Instagram, Roteiro Baby. Além disso, Bárbara, nós temos cinco festas juninas gratuitas, julinas, né? Vamos corrigir. Agora, em julho, a gente chama julina. Cinco festas gratas. Vamos lá, vou até ajudar isso aqui, que o vento do Nuna Praia tá ótimo. É isso. Tem o arraiar na caixa cultural, com brinquedas, brincadeiras, comidas com brindes ao vivo, barraquinhas. E tem até uma oficina de customização de roupas e adereços juninos para as crianças. Vai ser no sábado e no domingo, das 5 às 10, lá é cultural, e basta chegar. Tem uma outra dica aqui, pra participar gratuitamente das barraquinhas de brincadeira temática, é necessário retirar o portal em meteria física, lá, meia horinha antes, ou no site, não, não, no Instagram da Caixa Cultural Brasília. E aí, cada criança pode tirar quatro ingressos para brincar nessas barraquinhas. Além disso, tem festa junina, no Teatro Mapati, na 707, barra 708, norte, de 5 às 11 da noite. Tem arraiar no Sesc, vai ser uma festa chamada Sesc Tradições Juninas, sábado e domingo, lá no Sesc Guará, basta chegar. Tem festa junina, o arraiar São José, na paróquia de Itaguatinga Norte, sábado, é sexta, sábado e domingo. Vai ter festa junina das galáxias na escola da 308, né, que é aquela escola ali na quadra modelo, basta chegar, essa é hoje, hein, a partir das quatro da tarde. Olha, horário bom, hein, horário bom, adoro festa, começa cedo. Então, e o legal é que é na quadra modelo, né, então a pessoa pode ir ali, a família participa da festa junina e pode visitar o laguinho de carpas, a igrejinha, que tem aquele painel lindo. Então, essa é uma festa junina na quadra modelo de Brasília. E tem também mais uma festa junina aqui para fechar a nossa programação gratuita, que é o Arraiada Revoada, na escola classe da 113 Norte, vai ser amanhã, às cinco da tarde. Sensacional, gente, tem esses e outros eventos, eu estou vendo o papel, eu fico colando, eu fico, esse papel que a Isa traz com esses vários, esse papel que ela traz já é uma curadoria do que tem no Baby, agora você imagina o que tem lá no roteiro Baby. E é uma atração melhor que a outra, é muita coisa bacana acontecendo. Então, a gente vai para o nosso bloco musical, daqui a pouquinho eu volto com mais atividades para quem tem bebês, crianças e adolescentes. Uma hora, 37 minutos, ouvimos juntos, o almoço aqui é A Cara de Brasília, com uma cantora que é A Cara de Brasília, Zéla Duncan Catedral. Estou no lugar, para você ouvir, por um acaso, estou chegando agora, aqui também é A Cara de Brasília, que é o Festival do Na Praia, estou aqui ao lado da Isa Garcia, que também é A Cara de Brasília, com o roteiro Baby, há mais de 12 anos compartilhando com a gente o que fazer com bebês, crianças e adolescentes. Isa, o que temos na programação paga agora? Bárbara, no Parque Shopping tem a exposição Gigantes da Era do Gelo, essa exposição na verdade é gratuita, mas eu deixei para falar no final, porque parte dela, duas atrações dela são pagas, então, são gigantes mesmo, 23 réplicas incríveis de animais do último período glacial, eles são realmente gigantescos, fazem barulho, se movimentam, as crianças, perto de cada animal, tem uma informação para as crianças aprenderem um pouquinho, é lindo para tirar fotos, fica lá na Praça Central do Parque Shopping, basta chegar, inclusive lá no Instagram do roteiro Baby tem um vídeo lindo da minha filha apresentando essa atração e aí tem dois brinquedos nele, um carrossel e um trenzinho, apenas essas duas atrações são pagas, essa atração está até dia 4 de agosto lá na Praça Central do Parque Shopping, basta chegar, é lindíssima, Bárbara? Além disso, nos shoppings de Brasília tem programações gratuitas, tem arraia, tem oficinas, teatrinho, para você saber, todas essas programações são nove, basta ir lá no Instagram da Nova Brasil FM ou do roteiro Baby que a gente está explicando tudo, com todas as atrações gratuitas de todos os shoppings de Brasília. Além disso, Bárbara, está rolando no Pátio Brasil um evento que se chama Era Uma Vez Adventure, é um evento que já esteve em várias cidades do Brasil, é um piquenique com personagens. Lá, assim que a criança entra, ela chega num cenário muito bonito, eu também já estive lá, vou publicar hoje no Instagram um vídeo mostrando essa atração, e aí rola um teatro com personagens de contos de fadas e durante esse espetáculo as crianças são convidadas a procurarem enigmas e pistas de um tesouro no cenário. Então as crianças vão para o palco, andam pelo palco, entram dentro de uma piscina de bolinhas e ao final todas elas ganham uma cestinha de piquenique para fazerem um lanchinho com os personagens. Essa experiência toda dura mais ou menos uma hora, é muito bonitinha para crianças que ainda estão naquele momento de fantasia, de acreditar em contos de fada, elas acham assim que estão no mundo encantado, né, porque podem tirar foto, conversar com os personagens sem muita fila, é realmente uma atração bem bonitinha lá no pátio Brasil, essa é paga e todas as informações estão lá no Instagram do roteiro Baby. Ainda está acontecendo o Happy Land, que é um parque inspirado na Disney com castelo, ele fica no estacionamento do estádio nacional Mané Garrincha até dia 28 do sete, portanto, as férias inteiras. Os ingressos custam a partir de 60 reais e lá no grupo do WhatsApp do roteiro Baby, eu distribuí hoje 450 cortesias. Então, eu quero sempre lembrá-los que quem segue o roteiro Baby no Instagram tem acesso a descontos, a informações e também a cortesias. Para fazer parte do nosso grupo, basta clicar no link que está lá na bio do Instagram. Além disso, Bárbara, está rolando o Parque Gloob Space Jump no estacionamento do Parque Shopping. Eu também estive lá pessoalmente. É um parque inflável, gigantesco. Todos os brinquedos têm dimensões realmente gigantescas. Você paga para brincar duas horas ou o dia todo, a tarde toda, a partir de 49,90. E aí a criança tem acesso a todos os brinquedos. É bem legal também para crianças de várias idades, incluindo adolescentes. Até os adultos podem pular nos brinquedos. Então, quem tem filho bem pequenininho vai poder entrar nos brinquedos para brincar com o pequenininho, ajudá-lo, né? E quem tem crianças maiores, com certeza elas vão curtir. Além disso, nesse final de semana de férias, primeiro final de semana das férias em Brasília, tem muitos filmes e são quatro filmes infantis em cartaz em todos os cinemas, inclusive no Cine Drive-In. E temos cinco circos em cartaz em várias partes da cidade, inclusive no Boulevard, ali no estacionamento do Boulevard Shopping que fica no final da Asa Norte. Então, não tem desculpa, tem muita coisa para fazer nesse final de semana com as crianças, seja ao ar livre, seja nos shoppings, seja pagando muito, pouco, nos centros culturais pelo YouTube, está vendo esse cenário maravilhoso que a gente está aqui com pés na areia. Eu volto daqui a pouquinho. e aí, ó.